Música Tenho lido sobre festas clandestinas e sobre multidões nas praias. Música Essas aglomerações, elas me chamam a atenção, inclusive do ponto de vista, se posso dizer assim, filosófico. O que leva as pessoas a correr risco, um risco ao que parece grande, na medida em que temos mais de 220 mil mortos e milhões de casos de infecção. É interessante observar os depoimentos das pessoas entrevistadas por jornalistas, por exemplo, em praias como em Santos. Muitos disseram o seguinte, pois é, vamos morrer mesmo, então melhor aproveitar. E houve quem dissesse que não entende, entre aspas, a cisma com a Covid-19. Música O que leva a tais depoimentos, afirmações? Eu tenho examinado a hipótese do que pode ser chamado de vitalismo radical. O que é o vitalismo? É um desejo extremo de viver que não tem limites. Um desejo de vida que não teme a morte. Talvez seja o que acontece com quem escala o Everest, com quem faz uma travessia oceânica solitariamente, com quem pratica esportes radicais de todo tipo. Pessoas que não temem a morte, não temem o risco e até encontram prazer em desafiar o perigo. É verdade que, em relação a um vírus, é algo que se dá com certa diferença. O perigo está ali, mas ele é invisível. Não há aquele momento de fruição da adrenalina. É, aparentemente, banal. É como se existisse o perigo sem a sensação da sua existência. E talvez isso banalize o perigo. Como ele não apresenta manifestações claras, num determinado momento, pode iludir as pessoas. Mas as informações correm, os médicos avisam, os cientistas alertam. Há todo um processo internacional de informação sobre o perigo. E há mortes, mortes e mortes. Então, racionalmente falando, a leitura deveria ser no sentido de evitar o risco. Um dos entrevistados de um jornal falou o seguinte. Ah, mas se eu me mato no trabalho, por que eu não posso estar aqui na praia? Tem um certo sentido, mas também tem uma certa maneira de sofismar. O trabalho acaba sendo uma imposição da necessidade, com muitos cuidados. A aglomeração na praia não é uma necessidade. E, além de tudo, pelas imagens, essa aglomeração se dá sem os cuidados mínimos. Muita gente praticamente amontoada e sem máscara. Por quê? Para quê? Bem, talvez, para a afirmação desse desejo radical de viver contra tudo, contra todos, inclusive contra o vírus. Há outras hipóteses. A da descrença do vírus, a da ignorância, a do irracionalismo. Muitas hipóteses, todas plausíveis. Agora, o que chama a atenção é essa energia vital que leva a pessoa a tamanho desafio. Como se o vírus não passasse de uma miragem. Enfim, tudo isso faz pensar, é claro, sobre nossa finitude e sobre os riscos que corremos ou aceitamos ou queremos correr em nome da vida. Mas como pode ser arriscar a vida em nome da vontade de viver? Eis uma questão para reflexão. Eu espero que os ouvintes façam isso.